E se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santa Invitária, nós sofreram então ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é, o meu corpo que será entregue como todos. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças altamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, O sangue da glória eterna aliança, ele será derramado por vós e por todos, para a redução dos pecados. Fazer isto em memória de mim. V Homestcussion Vez stress Exuscit i in love Exus stelle la Verne Salva todo o mundo dos salvados, Vós temos nec enxáciem pela cruz da conform courto. Resumesc im element E aí